Você pode perfeitamente dar 50 passadas comigo para tonificar as pernas e levantar os glúteos. O desafio é dar 50 passadas durante 10 dias seguidos. Com halteres nas mãos, daremos um passo à frente com uma das pernas, cuidando para que o joelho não ultrapasse a altura da ponta do pé. E desceremos o quadril até que os quadríceps fiquem paralelos ao solo. A perna de trás quase toca o chão com o joelho e permanece flexionada a 90 graus. Sem pensar, levante, pegue uns pesinhos e vamos lá! Começamos a rotina. Pegamos os pesos e começamos as passadas. Vamos lá! 1 2 3 Tente formar um ângulo de 90 graus com as pernas. 4 5 6 O joelho não toca o chão. 7 8 Tente não deixar o joelho ultrapassar a ponta do pé. 9 10 Vamos! Seguimos! 11 12 12 13 Tente fazer no meu ritmo. 14 15 15 16 17 18 19 20 Vem! Estamos indo muito bem! Siga comigo! 21 Ângulos de 90 graus. 22 23 24 25 Muito bem! Estamos na metade. 26 27 27 28 O joelho não toca o chão. 29 30 31 32 32 Vem! Sorria! 33 34 35 36 37 38 39 30 40 40 Faltam só 10 41 42 Vem! Aguenta comigo que já tá acabando! 43 44 45 45 Desça bem as pernas! 46 47 40 40 49 49 49 50 40 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 comigo. Agora, complete o seu treino com o nosso calendário mensal, a maneira mais fácil de conseguir resultados muito rápido. E se você ainda não tem o seu, entre já em confite.com barra calendário para adquiri-lo. Você já experimentou o nosso plano alimentar? Outra maneira fácil de cuidar de si. É um calendário mensal para que você possa se alimentar de forma saudável todos os dias. Café da manhã, almoço e jantar com receitas diárias fáceis de seguir e que não requerem muitos ingredientes. Além disso, você terá a lista de compra semanal. Tudo o que você precisa para cozinhar toda semana. Acesse fanfit.com barra receitas e garanta o seu. Você verá como notará a mudança desde a primeira semana. Agora, siga treinando com mais exercícios e se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus grupos de WhatsApp ou Facebook e se inscreva no meu canal para receber novos treinos.